Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazio, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A ordem internacional é o conjunto de normas que se aplicam às relações internacionais. E essa ordem internacional tem, em alguns momentos, mudanças. Então havia uma ordem internacional na época da Guerra Fria, em que o mundo era bipolarizado. E depois do final da Guerra Fria, a gente teve um outro cenário, um cenário multipolar. Esse cenário multipolar, para alguns, foi imaginado como centralizado nos Estados Unidos, mas a gente percebeu que havia a possibilidade de se garantirem culturas variadas, se garantirem direitos e debates mais variados entre as várias nações do mundo. Hoje, a ordem internacional, ela sofre um impacto bastante grande do contexto de combate ao terrorismo. Então a gente pode imaginar que a ordem internacional de hoje está pautada no que aconteceu em 2001. E isso, para o debate de direitos humanos, é bastante delicado, tendo em vista que o que aconteceu em 2001 enfatizou as discussões em torno da segurança. E trouxeram um estresse maior, uma ênfase mais clara no debate de segurança especificamente. Dessa forma, o que a gente tem visto são falas na ordem internacional que acabam por restringir direitos para se garantirem elementos de segurança. Isso a gente encontra em toda a guerra contra o terror, em todo um debate sobre intimidade, sobre privacidade. Então a nova ordem internacional, calcada nesse multilateralismo, porém com o pano de fundo de combate ao terrorismo e a todas as formas de violações a direitos, em especial violações a direitos individuais, a gente tem menos espaço, ou tem tido menos espaço e mais dificuldades para a garantia de direitos. Em especial, os direitos ligados à intimidade e à privacidade. É a partir da discussão de direitos humanos que a gente pode resgatar elementos de uma ordem internacional que a gente imaginou lá no pós-segunda guerra mundial. No pós-segunda guerra mundial, a gente criou um sistema de proteção aos direitos humanos que permitiria, com esse sistema, alcançar um cenário de se evitarem novas violações a direitos. Isso tudo calcado num rol de direitos fundamentais. Ora, quando vem o debate sobre a segurança nessa nova ordem internacional, a gente pode ter dificuldades de garantir esses direitos e a gente pode ter dificuldades de se reconectar com aquela ordem mundial lá atrás. O que a gente precisa fazer e o caminho que a gente tem para construir é trazer de volta o debate dos direitos fundamentais do pós-segunda guerra mundial para trazer para a nossa nova ordem internacional elementos que possam proteger o indivíduo perante os excessos que o Estado possa cometer.